De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, seis em cada dez brasileiros preferem viajar de avião. E por razões simples. Eu acho mais tranquilo e mais rápido, né? A rapidez, a facilidade também, quem tem criança, mala, então você se sente mais segurança também. O número de passageiros hoje é três vezes maior do que há 15 anos e a tendência é continuar aumentando. Por causa disso, o governo federal quer tornar o setor ainda mais competitivo. Nós estamos mudando as relações contratuais entre as empresas aéreas e os passageiros. Várias reclamações que nós recebemos ao longo dos anos estão sendo respondidas agora nessa norma. A partir de agora, o passageiro passa a ter a reserva garantida da passagem de volta caso perca o voo de ida. Também tem prazo de 24 horas após a compra para desistir da passagem sem pagar multa e a companhia deverá fazer o reembolso no prazo de sete dias. As empresas também passam a corrigir erros de nomes de passageiros sem nenhum custo. Outra mudança é que a bagagem extraviada deverá ser restituída em sete dias para voos domésticos e 21 dias para voos internacionais. Com as mudanças adotadas nas relações entre empresas aéreas e passageiros, a expectativa é de mais crescimento no setor. Mesmo com esse crescimento que triplicou o número de passageiros, ainda tem um índice baixo de viagens por habitante se comparar com países como Estados Unidos ou países da União Europeia. Então isso mostra que ainda tem uma demanda reprimida e com os ajustes necessários do mercado, a retomada da economia, a gente tem certeza que esse crescimento ainda vai ser muito grande nos próximos anos.